No fundo do mato virgem, houve um silêncio tão grande, escutando o murmurejo do Raricuera, que... Grande! Nasceu! Eu vou contar a história do Macunaíma. O Macunaíma, ele fez mundo. Tudo o que nós estamos vendo por aqui, são os criados por Macunaíma. Por isso que eu sinto que eu sou o nieto de Macunaíma. Três nomenclaturas distintas, que é o Macunaíma, a obra propriamente dita, o Macunaíma, que é o mais geral portuguesado, e o Macunaímã, como se fala na língua macuxina. Todas as missões que vêm às comunidades indígenas, católicas, adventistas, evangélicas, têm que ver com esse olvido, com essa apatia, com a nossa cultura. Kohl Kuhlmerk é um personagem, um pioneiro da antropologia alemana. Esses mitos são a base do Macunaíma, de Andrade, essa coleção de mitos. A busca de identidade é uma dominante constante na obra de Mário. A essa busca da sua própria identidade, nós podemos acrescentar a busca da identidade do seu país. Como é que pode, num país de uma ditadura militar, filmes tão vigorosos e tão livres? A gente enfrentava de peito. Macunaíma, herói da nossa gente! Até hoje eu conto como uma história para os meus filhos. Não somente Macunaíma, mas há muitas histórias mais que temos que contar. A gente tem que ter uma história de 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 uma história de